Fala, galera! Aqui é o Abut, e no vídeo de hoje eu sou de volta com mais um vídeo desse joguinho de destruição de cidades muito maneirão chamado City Smash. E eu vim aqui pra ver as novas atualizações desse joguinho maneirão, começando por esta daqui, cadê? Essa atualização do final do ano que explode tudo, mano! Ó, a intenção é você jogar e só fazer uma festa de final do ano, velho. Mas se você clicar no meio dos prédios... Ih, rapaz, não tá dando. Joga aqui. Ó, ela destrói tudo os prédios, mano. Destrói tudo, velho. Os fogos de artifício maneirão. Destruíram tudo, menos esse prédio aqui. E pra esse prédio aqui, eu vou jogar uma bomba aqui e explodir tudo. Vai cair tudo? Caiu tudo, boa demais. Beleza. Deixa eu resitar aqui e vir nessa cidade aqui. É... Deixa eu ver o que tem de novo aqui, mano. Cara, vou tacar um meteoro aqui. Caraca, velho. É... Tsunami... Vamos jogar um ZTzão maneirão aqui. Caraca, velho. O ZTzão destrói tudo, mano. Esse daqui... Olha que legal. Esse daqui você segura e vai arrastando e destrói tudo, velho. Que massa, mano. Deixa eu vir nessa daqui e jogar esse daqui, ó. Segurou e vai destruindo tudo. Ó, um raio. Um raio, mano... Um raio acaba com o prédio inteiro, velho. Ó, esse ímã é massa também, que você vai pegando tudo. E vai segurando as coisas no ar e taca pra lá e pega outro e taca pra lá. Mano, é muito maneirão. Joguinho legal demais. Vamos jogar um terremoto aqui, fazer acontecer um terremoto. Pra ver se a ponte vai durar. Aqui. Aqui. Nossa, velho. Acabou com a ponte. A ponte não conseguiu suportar um terremoto, hein. Vamos ver se a ponte consegue suportar um tornadão maneirão. Mano. A ponte foi pro pau mesmo, velho. Olha isso. Caraca. Tanto um tornadão. É, beleza. Vamos voltar aqui na ponte. E se eu colocar uma bomba só aqui? Ó. Ó. Será que tem algum carro que vai conseguir pular? Pera aí, velho. Vou destruir só uma partezinha da ponte. É... Vou tacar aqui, ó. Ih, já errei, velho. Ah, mas destruiu... Não, cara. Calma aí, calma aí. Eu quero tacar só uma bombinha. Aqui. Quebrou, não. Olha. Não, a ponte sobreviveu pela metade, né. Agora vai cair tudo. Vou colocar uma bomba. Cadê a bomba? Um raio. Vai um raio mesmo aqui, ó. Olha lá. Sobreviveu. Vamos ver se o caminhão consegue pular. Conseguiria se não tivesse explodido tudo, né. Olha só, cara. Parece que o raio não quebra aqui. Dá um raio. Cadê o raio? Dá um raio aqui e outro aqui. Foi pro pau. Quando chega de jogar nessa, vamos nessa escura aqui. Cadê o Godzilla, maneirão? Godzilla é tua hora. Ele vai acabar com tudo, mano. Ele vai vir até aqui no meio e tacar um Megadon fogo e acabar com a cidade inteira. Olha lá. Olha só, velho. Ele não destruiu aqueles prédios ali. Caramba. Daí tem o polvo que você joga aqui. Ele vai com os tentáculos dele e acaba com os arranha-céus, velho. Os prédios mais baixos ele não destrói, mas os arranha-céus... Não, ele destruiu tudo, na verdade. E agora, pra finalizar, eu vou tacar umas Megadons meteorita aqui. Meteoro, sei lá o que que é. Agora, vamos tentar testar a destruição de cada coisa. Esse daqui, o que que faz? Tocou aqui. Caraca, o Megadon se acaba com tudo. Olha, ele suga. É um buraco negro. Olha que massa, velho. O buraco negro, ele suga tudo em volta. Só que ele tem um raio, né? Até um certo ponto, depois ele para de sugar. Beleza. Esse daqui parece massa, hein? Vou colocar aqui. Mano, esse é o mais forte até agora, é. Esse daqui é o mais forte até agora, velho. Olha esse daqui, bem no meio do mapa. Vai acabar com tudo. Olha isso, mano. Destrói tudo? Quero ver se vai destruir tudo. Tem que cair tudo. Caraca, velho. A bomba atômica destrói tudo, mano. E se eu tacar uma... Não, cadê? Taca uma aqui, uma aqui e uma aqui. Não dá nem para atacar duas, cara. É, tem que carregar. Joga um tornadão ali para puxar todos os prédios. Olha que legal, cara. Galera, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E se você assistiu o vídeo até aqui, comente aqui embaixo nos comentários. Comentários. Bomba atômica. Olha isso, mano. Bomba atômica. Igual está escrito aqui embaixo. Comenta aí. Deixa uma pergunta. Eu vou dar um coração no teu comentário. E vou responder a tua pergunta, beleza? E se eu jogar uma tsunami? Vamos ver se a tsunami vai acabar com tudo. Olha só esse prédio aqui, velho. Ele não vai cair? Ah, não, velho. Olha isso. O primeiro prédio onde passou a tsunami mais forte não foi destruído. Vou fazer crescer um... O que é o nome disso, cara? Esqueci o nome disso, velho. O vulcão, mano. E não destruiu. Olha, louco. Agora... Esses aviões vão tacar tudo lá, né? Não é possível. Agora sim, cara. O prédio é praticamente invencível. Falta mais para testar. O que é isso? O que é isso, mano? Mas o que é isso? Calma que eu não entendi esse. Vou fazer nessa daqui. Olha, eu coloco aqui. Ué? Eu não entendi esse. Só sei que é muito forte, velho. Acaba com tudo. E o vento? Quero o vento. Vamos ver se o vento vai destruir tudo. Não vai destruir tudo, não. Esses prédios aqui são fortes, cara. E foi para o pau. O vento vai sobreviver o prédio. Caraca, velho. Um prédio sobreviveu. Então eu vou colocar bem esse daqui. Só para acabar com tudo. Esse prédio aqui que sobreviveu, cara. Olha isso, velho. E agora está com uma bomba atômica bem aqui. Mas para acabar com tudo mesmo. E pega o raio e vai com tudo, mano. Cadê o raio? Esse raio, olha lá. Que joguinho maneirão, mano. Muito legal mesmo. Olha aqui esse. Mano, que joguinho maneirão. Deixa eu tacar só mais esse daqui que eu achei massa. Cadê? Olha esse daqui. Você estica e dá em cima de tudo. Esticou e foi. Mano, o negócio vai numa pressão. Vem cima do caminhão, hein. Vai destruindo tudo. E no final... Chama o Godzilla maneirão. Maneirão. Galera, seguinte, velho. Espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo de Smash City. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se inscreva no canal que ajuda demais o canal do Abud. Velho, ajuda demais mesmo. Deixa eu jogar uma bola no Godzilla ali. Não adianta nada, né? Cadê? Cadê a bomba atômica? O mais forte de todos. Cadê? Cadê? Antes que ele... Vai, vai, vai. Explode. Não acontece nada, velho. Deixa o like, se inscreve no canal. Comenta a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Valeu e tchau!